Olá, tudo bom? Como você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você os novos melhores aplicativos para avaliação no WordPress. Mas antes é deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, esse vídeo aqui vai ser mais informativo do que um tutorial. Quando você cria uma loja no WordPress, como por exemplo, eu tenho uma loja aqui de exemplo, uma coisa muito importante são as avaliações. E o sistema de avaliação padrão do WordPress é muito simples. Ele tem apenas uma pequena aba com o que a pessoa escreveu e o nome dela e a quantidade de estrelas. Porém, é simples, você não consegue editar. Para fazer a avaliação, a pessoa apenas vai começar a colocar o número de estrela e o comentário. Ela não consegue subir título, não consegue subir imagem. Então, o sistema de avaliação do WordPress, o padrão, já é muito simples do e-commerce. E é por isso que hoje eu vou lhe indicar nos novos plugins. Sendo eles o plugin do Review, um dos melhores plugins de avaliação para a loja virtual. E ele serve tanto para o WordPress quanto para a Shopify. Então, ele é muito bom para você colocar na sua loja. E ele tem diversas funcionalidades. E uma das mais importantes é ter a opção de importar avaliações lá do AliExpress aqui para o WordPress. Então, se você tiver um Dropship, você com certeza vai utilizar muito essa função no plugin do Review. E o segundo plugin que eu tenho para lhe indicar é o plugin chamado Judeme Product Review for e-commerce. Então, o plugin do Judeme é um plugin também de avaliação muito bom. Ele tem tantos recursos quanto o Review, porém, a única coisa que ele não tem é a importação lá dos temas do AliExpress. Então, se você quiser um plugin novo para avaliação, eu recomendo utilizar o Review, se você tiver um Dropship. Ou o Judeme, se você tiver uma loja virtual. Ambos são muitos bons. Porém, nesse vídeo eu não vou instalar eles para não ficar muito longo. Porém, na descrição está o tutorial de eu ensinando a instalar tanto o Review quanto o Judeme. Então, fica essa indicação nesse vídeo mais informativo para mostrar para vocês os dois melhores plugins que eu recomendo para o WordPress. Tanto o Review quanto o Judeme. Claro que existem outros, porém, esses dois são os que eu particularmente já testei e recomendo para vocês utilizar. Então, esse foi o vídeo do canal Host2B. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!